Começa mais um vídeo, pegue com esse meu nome é João Vilcas, hoje foi um dia extremamente especial, finalmente a McLaren P1, Vulcano, Yellow, rodou nas ruas de São Paulo, voltou ao Brasil, e que carro lindo, eu sou mil vezes mais amarelo do que a cinza, e que carro bonito, eu acho que o amarelo ressaltou muito mais as linhas do carro do que a cinza, e o amarelo vivo é muito, muito mais bonito, e também foi pra vocês a super novidade GT4 RS na cor prata GT, que configuração linda, que carro lindo, estou apaixonado, sinceramente, eu sou muito mais um GT4 RS do que um GT3 992, que os dois estão basicamente na mesma faixa de preço, e também fui pra vocês a McLaren Senna na cor Burton Blue e carbono exposto a azul, que carro lindo, 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 a cena mais bonita do Brasil, com certeza, esse carro é perfeito, vocês vão ver que eu filmei em detalhes aquele carbono em azul, eu achei perfeito, legal que tem o logo do Senna, bem no carro, achei incrível isso, e é isso, amanhã tem mais, e que dia, se ver Senna e P1 no mesmo dia, não tem nada igual, mas estou aí nessa, valeu, falou e fui. Rapaz, vocês tem isso? Então, vamos pra começar o dia, vamos voltar de volta, finalmente, no Brasil. Segura, né? Agora segura, né? Vai, vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ah, ele fode, caralho. Ah, ele fode, caralho. Meu. 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 A gente vai se pode ir. A gente vai se pode ir. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí